Olá, vamos aí a mais um bate-papo, vamos falar agora sobre o tema a gente sempre conversa. O que nós vamos conversar nesse momento? Vamos colocar aí para vocês quais serão as atividades que nós estamos preparando para receber o seu filho. Então serão atividades artísticas, então vamos trabalhar com várias linguagens, então a arte, pintura, esporte, música. Por quê? Porque nem sempre, não só a criança ou o adolescente, mas nós adultos também, não conseguimos expressar, às vezes, alguma angústia, um sentimento. Então vamos tentar ter um olhar bastante cuidadoso no desenrolar dessas atividades e tentar perceber, né, cada um, se eles estão bem, né, se não estão, aí vamos manter um canal de comunicação, né, vocês vão nos ajudar em que sentido? Eles chegam em casa, então tentem sentir e perceber como que eles chegam, né? Eles chegaram felizes, empolgados, ou não, entrou, ficou quietinho, porque assim, não é só o choro, não é só a agressividade, né? A emoção, o sentimento, ela pode vir, né, expressa de várias formas. Então aqui, né, nós vamos promover muitas situações para tentar perceber cada um. e assim, fale conosco, não é, para que a gente possa trabalhar juntos e sentir como cada um deles está nesse retorno, não é, que ele seja leve, que ele seja tranquilo, tanto para nós, para as famílias, para os estudantes.